Olá, meu nome é Denise, já há 14 anos, já habito o Brasil. Gente, eu comecei o curso francês avec jazz em janeiro. O que me chamou a atenção no curso que me atraiu, fora a didática da Jéssica, foi a oportunidade de poder praticar o que a gente aprende com o nativo, o francês, que é o Lionel, o esposo dela. Eu indico o curso para todas as pessoas, todos os meus conhecidos, todo mundo que deseja aprender francês, essa língua tão bonita. Eu indico o curso francês avec jazz.